Provocações, 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 Três anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Temos aqui um artista. Não como as pessoas ainda estão acostumadas a entender essa palavra artista, artista. O que está aqui ao meu lado se diz mais que um artista, um militante. Porque os militantes trazem consigo o debate legal. Ele vem aqui debater música e cultura o mais longe possível de seu algoz, o mercado. O mercado, criador do teatro mágico, fenômeno musical à margem do sistema. Ele dirá aqui o que a cultura livre deve à internet e o que não deve a ninguém mais. Ele é Fernando Amitelli. Fernando Amitelli, diga àqueles que só assistem TV e ouvem rádio, o que é e de onde vem o teatro mágico? Teatro mágico é a ideia de somar no palco variadas expressões artísticas, música, dança, performance, poesia. E surgiu justamente inspirado nos saraus, naquela possibilidade de você poder compartilhar com outras pessoas coisas que são reais e verdadeiras para você. Eu frequentava muito sarau e eu percebia que aquela troca, aquele espaço onde era possível um ouvir um pouco da verdade do outro, a música, um texto, uma palavra, um silêncio, às vezes, aquilo era muito bacana, essa junção disso tudo. Então a ideia foi levar esse clima para cima do palco. O teatro mágico é isso. Olha, eu não faço ideia de quanto a gente deixou de pagar em Jabá para poder existir dessa maneira. Teatro mágico, desde o princípio, o que a gente tinha em mente, antes do teatro mágico, eu já tinha um grupo, eu tentei fazer parte de uma gravadora, também tinha lá meus projetos e tal, mas não funcionava. As gravadoras, elas tinham uma maneira simples e objetiva de trabalhar. Queremos um retorno imediato. Explique a quem não sabe o que é o Jabá. O Jabá é a maneira com a qual as rádios, tradicionalmente, encontraram para poder veicular uma música muito mais vezes do que talvez ela deveria, do que talvez o povo gostaria de ouvir. Se a gente parar para pensar que rádio e TV são concessões públicas, que deveriam trabalhar a comunicação para o povo, inspirada no povo, essa coisa toda, isso inexiste. As rádios têm uma outra tradição. Pagou, tocou. Dizem que o Jabá, antes recebido por disc jockeys, hoje é recebido pelo Departamento Comercial das Emissoras. É isso? É o que a gente ouve e fala muito. É o que a gente vê. E é o que a gente, quando você liga o rádio e você ouve aquela mesma música tocando nessa rádio, tocando naquela outra rádio. E ninguém pediu essa música. Muitas vezes é o próprio empresário hoje que já faz esse arranjo. E aí quando você acha que aquilo vai mudar, eles fazem uma versão acústica e começa tudo de novo. Então o Jabá se transformou num grande mal, porque ele censura a possibilidade de vários outros artistas, artistas que não tenham esse viés monetário para poder se encaixar nessa roda. Então o Jabá, ele censura todo mundo. As pessoas começam a não ter mais, a música não vai tocar no rádio. O que estava acontecendo no cenário musical, no momento em que você não conseguia acontecer? O que estava acontecendo era... É muitas vezes o que acontece até hoje. As gravadoras, elas veem uma coisa que deu certo e querem fazer, querem multiplicar bandas parecidas com aquilo. Então você começa a pasteurizar toda uma gama de músicos, de bandas. Aí você começa a perceber que o axé, ele é muito parecido com o funk, que está parecido com o rock romântico, melódico, que parece o sertanejo. A pressão, a levada, até a melodia é muito parecida. Então isso começou a acontecer de uma maneira devastadora no nosso país. O que a gente fez foi... A gente não vai brigar com a rádio, a gente não vai brigar com a TV. A gente vai fazer o nosso trabalho e a gente vai, de alguma maneira, a gente vai entrar nesses locais, mas por uma outra porta. A ideia era essa, que o público fizesse presença nas apresentações, que o público estivesse ouvindo, que o público, de certa maneira, pudesse fazer pressão para que, poxa, por que tem uma musicalidade como essa, uma banda dessa, não está em tal lugar? Eu gostaria que minha música tocasse no rádio, eu gostaria muito mais, mas não é isso que acontece. Então o país passava por esse momento e a gente compreendeu até então ali que, poxa, não vai ser o amigo do contato, do produtor, da gravadora, que vai modificar qualquer coisa. O que vai modificar isso é a gente sentindo na carne, a gente estando incomodado com essa situação. Vamos criar uma outra maneira de fazer esse caminho. E a gente trilhou pelo acostamento. Se você vai pela avenida, você tem que pagar pedágio para tocar no rádio. A gente foi pelo acostamento e criou um caminho novo. Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei Para te mostrar Que na rua dia desses me perdi Esqueci completamente de vencer Mas o vulto lá da areia Se infinita Eles são diferentes porque é uma banda com uma pegada circense, né? Que tem palhaço, tem malabarista, tem uma galera com fogo e tal E eu nunca vi isso antes As pessoas se identificam, é fofo É... é isso Qual sua história de vida? A minha história de vida Eu sou um cara criado numa família Com base cristã Meu pai, minha mãe, professores Sempre dando aquela ideia Do... Do ajudar o próximo Do compartilhar as coisas Sempre tinha alguém que não era meu irmão Morando dentro de casa com a gente Sempre tinha um primo de longe Essa... Essa... Essa natureza colaborativa, né? Sempre Teve ali dentro de casa Essa coisa de agregar De somar Então, eu fui criado nesse... Nesse... Nesse cenário Eu sempre gostei dessa coisa de humanas De... De brincar De fazer vozes De... De... De cantar De ler Eu gostava dessa coisa Eu sempre fui um cara meio... Estranho em relação a... Geografia Química Física Matemática Mas... Humanas me atraia E eu fiz a opção de... Tocar... Cantar... Misturar tudo isso aí... Isso não te magoava? Não... Por que esse nome... Teatro Mágico? Tem alguma coisa a ver com o teatro? Tem alguma coisa a ver com o teatro do Herman Hess O livro O Lobo da Estepe Tem uma passagem ali onde o personagem Ele se depara com um... Um luminoso assim, né? O teatro Mágico Aí o... O personagem olha e fala Não... Isso aí... Tem nada a ver comigo Ele vira as costas e... Ele... Vendo uma poça de água assim... O luminoso piscando Quando ele era pra trás pra ver o que que tava acontecendo Tava lá... Só para raros Aí ele fala... Isso é pra mim Na hora... Na hora que eu tava lendo essa passagem no livro Eu falei... Poxa vida... Eu queria... Criar um... 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 Tipo que fosse assim... Poxa que a pessoa é... É... Sentisse que... Poxa Isso é pra mim, não é... E ela descobrisse que sim... Só para raros?" Quer dizer que é para todo mundo Que todo mundo é raro Quer dizer que o Herman Hess... Isso inspirou Está em volta de você? inspirou para criar o nome do projeto não que a gente de alguma maneira tentasse traduzir o livro do Herman Hesse, não era isso como vocês são metidos não sem dúvida alguma foi uma referência isso é meio insuportável não é? eu sou tá bom o teatro mágico pede para o público piratear o seu trabalho na internet dá certo sem dúvida alguma foi a coisa mais sóbria e correta que a gente fez porque a gente compreendeu que essa briga contra a pirataria não, a pirataria gente, isso inexiste o fã mais apaixonado por você ele vai na apresentação ele vai assistir, tá ali na grade acaba o show, ele vai lá na barraquinha eu quero um CD compra o CD chega na casa dele põe no computador abre a rede social amigos, ouçam isso pá isso é crime? na realidade tudo é crime tudo é crime quem é seu público? meu público vou dizer que é um leque de 8 a 88 anos as famílias comparecem você vai ver o cara com o chapeuzinho do reggae a menininha que gosta de música pesada o casal de namorados o outro lá que gosta de música eletrônica a criança então as famílias começaram a comparecer eu já vi cara com camiseta do Ozzy Osbourne não tem um nicho de mercado como é a divulgação? a divulgação se dá através do próprio público através das redes sociais através do nosso site a gente sempre buscou essa maneira de aproximar cada vez mais quantas pessoas fazem parte do grupo? hoje na estrada 18 mas trabalhando com o grupo todo aí você vai para escritório umas 30 pessoas envolvidas nessa trupe que é o Teatro Mágico e como sobrevivem? a gente sobrevive das apresentações a gente sobrevive de vender o nosso CD todo o nosso material é disponível gratuitamente no site na rede social mas a gente vende o CD a gente vende o DVD a gente cobra uma entrada para a pessoa poder ir no show então na verdade você tem acesso àquilo se você se interessar você pode ir lá aí lá vai ter camiseta o meu pai o seu Odácio ele fica responsável pela barraquinha agora a pergunta realmente tem que essa relação com o pai o que é que tem seu pai a ver com essa história? meu pai ele é o é o fã número zero ele é o cara que acreditou em todos os três filhos dele sempre todos em tudo que cada um fazia ele sempre foi um pai coruja não que minha mãe não fosse mas eu vou dizer que minha mãe era uma coruja mais responsável o meu pai ele abraça as causas ele varre se eu não me engano ele filmou todos os shows da banda que eu tinha antes do Teatro Mágico e do Teatro Mágico ele filma ele opina vai lá filho você está falando muito rápido no microfone filho está demorando muito entre uma música e outra e dá as opiniões vai respirar vou me lembrar de você só enquanto eu respirar só enquanto eu respirar vou me lembrar de você só enquanto eu respirar bom tem um pessoal que ataca eles porque eles tem todo um discurso de esquerdismo agora o Teatro Mágico me pegou assim num momento de muita fragilidade e foi naquela música Camarada d'água que é uma das primeiras assim que eu consegui achar força sabe e levantar e seguir adiante Somos a única banda que acumula uma tonelada de alimentos por mês é para vocês mesmos ou para a periferia para nós mesmos pô está parecendo que eu estou comendo uma tonelada o que acontece é o seguinte a gente criou uma uma maneira de se relacionar com o público que muitas vezes para você poder pagar uma meia entrada se você não fosse estudante ou coisa assim a gente criou trago um alimento independente se é junho julho se é natal se é páscoa trago um alimento que a gente pode junto com as dentro do público existem pessoas que já se mobilizam também para que a gente possa levar esses alimentos para orfanatos hospitais coisa assim blá 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 então a gente começou a fazer isso e muita gente levando alimento pô a gente faz 10 shows no mês metade do público leva coisa assim não metade mas uma porcentagem sim no final do mês a gente tinha toneladas de alimento então a gente continuou fazendo isso isso para nós sempre era indiferente em relação ao que financeiramente daria mas por um outro lado era um desdobramento de uma possibilidade de ajudar e o público fazer parte disso Fernando Anitelli atenção hein como está o seu país meu país está vivendo um momento muito complicado muito sensível muito sensível é é difícil a gente se sente impotente a gente se sente abandonado ao mesmo tempo a gente não pode a gente tem que se sentir incomodado mas a gente não pode se deixar levar por isso porque a coisa mais fácil é você se deixar levar por isso e entrar nessa onda do desespero mas a gente não pode fazer isso o que a gente tem que fazer é não dispersar eu já vi que a maior transgressão que seu pai praticou na vida foi o teatro mágico e a sua qual foi? a minha maior transgressão é o próprio trabalho que eu faço para mim ali está a crítica está a experimentação está a minha ousadia está o que eu já tive sei lá está meus medos estão ali minhas vergonhas estão tudo colocado ali a gente mexe com uma pressão de coisa então a minha transgressão é há 10 anos ser esse esse músico personagem trovador crítico e que ainda vê um caminho muito bacana pela frente você lê muito? não não leio muito não por quê? lê o que você diz notícias jornal livros eu leio não por exemplo toda a literatura soviética não faltaram os dois livros só eu eu gosto muito de Mário Quintana Cecília Meireles Clarice Lispector adoro o poeta Sérgio Vaz é um grande uma grande referência para mim em termos de o que ele escreve para mim eu acho que é uma tijolada no peito isso é fundamental Shakespeare olha eu acho que li Shakespeare sonho de uma noite de verão quando eu estava lá na sexta série B ex-bancário ex-evangélico quem maior mal causou ao mundo a religião ou os bancos olha tem diferença ah tem né tem diferença a diferença são os dogmas são são eu acho que os homens quando entram dentro da religião na igreja com essa se aproveitando quando eles usam a má fé como doutrina aí a coisa é muito complicado o que a gente vê cada vez mais crescendo são pessoas se utilizando da religião e de pessoas sofridas para poder fazer dinheiro em cima disso o banco faz o que alguma coisa parecida você continua religioso eu continuo um cara cheio de fé você mente minto por que eu minto para mim eu minto mais para mim do que qualquer outra coisa já menti em outros espaços eu acho que diariamente a gente está numa a gente tem que compreender qual é a nossa função o nosso personagem e as vezes a gente tem que a mentira ela quando bem colocada quando não é para fazer um mal eu acho é uma verdade é uma verdade agora eu minto muito para mim sabe essa coisa de não está tudo bem não ninguém viu só você está fazendo para de fazer isso Fernando para de comer Fernando para de dizer sei lá qualquer coisa como é que você gostaria de morrer sem dor sem sofrimento ninguém pensa assim só você bom agora o seguinte para acabarmos a nossa entrevista Fernando o que é a vida eu acho que a vida eu acho que a vida é é luta a vida é é é amor eu acho que no no sentido mais não esse amor romântico essa coisa não esse amor com aspectos revolucionários nesse sentido de de entrega eu acho que é a vida é isso se a gente não não se entregar não se jogar não experimentar não arriscar a gente leva pouquinho o que é a vida é isso e mais outras coisas que eu não sei nem expressar aqui é o maior segredo de todo mundo eu acho o que é é a vida a vida às vezes eu acho que é um sonho e a gente futuramente vai entender que a resposta é ruim dá um abraço é uma merda essa resposta dá um abraço que a única coisa falsa desse programa olha lá a gente fotografa bastante nunca sairá quando sair você vai morrer onde está a música você pode encontrá-la nas cordas vibrando no bater dos martelos nos dedos que tocam as teclas nas notas escritas na partitura e até nos impulsos no cérebro do pianista mas são apenas códigos a realidade da música é uma forma invisível misteriosa e difusa que desperta algo nas pessoas sem estar presente no mundo físico queijo não é não é queijo é é é é é é é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho